O STF está perto de ficar mais desigual em termos de gênero. A decisão do Lula de indicar o Flávio Dino para a vaga deixada pela Rosa Weber vai reduzir ainda mais a representatividade feminina no Supremo Tribunal Federal. Se a indicação for aprovada pelo Senado, a corte vai passar a ter só uma mulher entre seus 11 ministros, Carmen Lúcia. Essa é a segunda composição mais desigual entre as supremas cortes de toda a América Latina e Caribe. Em 132 anos de existência, passaram pelo STF mais de 170 ministros. Só três deles eram mulheres, incluindo a Rosa Weber, que está de saída. A primeira mulher, a ministra aposentada Ellen Grace, só chegou ao tribunal em 2000, mais de um século depois da criação do atual formato do STF. O Lula já tinha dito que não pretendia guiar sua escolha por critérios de raça ou gênero e que a indicação levaria em conta atender aos interesses do Brasil. Mas organizações de direitos das mulheres apontaram retrocessos na decisão.